Mais uma pra tocar seu coração, Marcelo e Rayane Eu não posso viver, sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar teu rosto, ter você só pra mim E não só uma noite, na chora sentir Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocá-lo, se não for pra ficar Pra sempre ir do meu lado e viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo que um dia sonhou Quero seu amor, te dou a minha vida Essas lágrimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, esse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Eu não posso viver, sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar teu rosto, ter você só pra mim E não só uma noite, pra chora sentir Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocá-lo, se não for pra ficar Pra sempre ir do meu lado e viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo que um dia sonhou Eu quero seu amor, te dou a minha vida Essas lágrimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, esse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Quero seu amor, te dou a minha vida Essas lágrimas reais, meu coração que necessita Esse teu amor, esse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Que me leva ao fenne-se Aplausos